Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em pentecostes e enche-me de novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no segundo dia da nossa novena de Pentecostes, preparando-nos para a grande festa do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre nós também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos cieis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísseis os corações dos vossos cieis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A nossa leitura de hoje é tirada da Carta de São Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância. Nosso tema de hoje, portanto, é descobrirmos a alegria no sofrimento. O primeiro alicerce da alegria que aparece na Bíblia é exatamente este. Nada nos vai separar do amor de Deus manifestado em Cristo. Nem os anjos, nem as potestades, nenhum poder do mundo pode nos separar do amor que Deus demonstrou para nós em Cristo Jesus. E o segundo alicerce de toda alegria é essa certeza. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Na tempestade, nós percebemos que o mar só se agita na superfície. Nas suas profundezas, ele continuará calmo e sereno. Então, quanto mais nós mergulharmos no amor de Deus, menos vulneráveis seremos ao desespero, à tristeza, à angústia, à depressão, à agitação. Alegrai-vos sempre no Senhor, nele, vossa tristeza se transformará em alegria. Tudo, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. O sofrimento também. É o primeiro ponto da nossa reflexão. Na química se diz que nada se perde, tudo se transforma. Na fé podemos dizer que em Deus nada se perde, tudo se transforma em alegria e vida nova para todos nós. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, diz o apóstolo Paulo, na sua carta aos romanos. O segundo ponto da nossa reflexão é que numa pessoa com a vida centrada em Cristo, a tristeza e a alegria podem conviver, podem andar juntos. É o que acontece, por exemplo, quando nasce uma criança. Sofrimento e alegria. Quando morre uma pessoa de bem, saudade, sofrimento e alegria. Portanto, essa alegria, nós podemos encontrá-la em todos os momentos, mesmo nas tribulações, elas não impedem a alegria. Terceiro ponto. Um grande desafio da fé é nós procurarmos todos os dias encontrar as alegrias que vivemos, deixar-nos surpreender pela alegria. Jesus fala dos pássaros, fala dos lírios do campo, Jesus vai a festas, Jesus convida as pessoas e se convida para ir à casa dos outros. Enfim, Jesus nos mostra que as alegrias de cada dia fazem parte da nossa existência e nós temos que aprender a vivê-las. Então, um pássaro voando, um gesto de carinho, um abraço, uma formiga trabalhando, uma flor desabruxando, uma criança brincando, tudo nos lembra aquilo que diz Jesus, olhai os lírios do campo, olhai as pássaros do céu, vivei as alegrias pequenas ou grandes de cada dia, porque elas são sinais. Deus se fez menino no mundo violento. Os pastores se alegraram, os anjos cantaram, a natureza se fez presente e acolheu, mas a maioria dos homens continuam mergulhada na escuridão da sua vida. A luz veio e os homens continuaram nas trevas. O quarto ponto, a alegria é um dão e um fruto do Espírito Santo. Não é dão, mas é fruto. E a diferença é que o fruto é o resultado da graça de Deus, da ação do Espírito Santo e do nosso esforço humano. Então, o fruto nasce no ramo e esse ramo tem que estar unido ao tronco. E dessa união nasce a seiva que produz o fruto. Portanto, Jesus nos diz, permaneço em mim como o ramo está unido à videira para que produzais frutos. Na nossa permanência em Cristo está o segredo dos frutos que nós vamos produzir, especialmente os frutos bons e a alegria também. Somos ramos que unidos a Jesus, que em união com o Pai nos envia o Espírito Santo para produzir frutos entre os quais a alegria. Perseverai no meu amor, guardai meus mandamentos para que a minha alegria esteja em vós e a alegria seja plena. O quinto ponto da nossa reflexão, todas as alegrias terrenas são sacramentais. Ou seja, elas apontam e convidam a olhar para a alegria eterna. Diante da sua morte iminente, Jesus vai dizer, haveréis de lamentar e chorar enquanto o mundo vai se alegrar. Mas, não fiqueis preocupados, acreditem em mim, eu hei de ver-vos novamente e ninguém mais vos vai tirar a alegria. Portanto, todas as alegrias terrenas apontam e nos convidam a olhar para a alegria eterna. Como homem, na hora mais difícil da vida, por três vezes seguidas, Jesus procurou o conforto de seus amigos e não encontrou. Somente quando se abandonou totalmente nas mãos do Pai, encontrou o seu prêmio. Esse é o convite que nos faz o coração de Jesus. Vindo a mim, vós todos que estáis aflitos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei repouso para as vossas almas. O justo não tem privilégios, o cristão também não tem privilégios. Ser justo e ser cristão é o nosso privilégio. Portanto, sede alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Essa é a graça que hoje nós pedimos ao Espírito Santo, que nos ajude a cultivar alegria em todas as circunstâncias da nossa vida. E vamos então rezar juntos. Vem, Espírito Santo, toma o meu corpo para o templo teu. Vem e fica sempre comigo. Dá-me profundo amor ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Consagro-te todas as faculdades da minha alma e do meu corpo. Domina todas as minhas paixões, emoções e sentimentos. Recebe a minha inteligência, a minha vontade, a minha memória e a minha fantasia. Ó Espírito Santo de amor, dá-me rica medida de tua graça eficaz. Dá-me a plenitude de todas as virtudes. Aumenta-me a fé. Fortalece a minha esperança. Aumenta-me a confiança. Inflama o meu coração e dá-me a alegria. Concede-me os teus sete dons, teus frutos e as bem-aventuranças. Santíssima Trindade, que minha alma seja teu templo. Amém. Papa Pio XII. Derramai, ó Deus, em nossos corações, a abundância dos dons do Espírito Santo, a fim de que sejamos no mundo presença fecunda e testemunhas vivas de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. E vamos receber, então, a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espírito, Espírito, que desce como o fogo, bem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como o fogo, bem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, 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 Espírito,